E o Márcio, ó, vai provar as bebidas aqui do Comercial França, tá bom? Vamos lá? Polaca Vodka, 14,35, dá-lhe, Márcio? Esse moleque é do bom. E olha só, 51 original, apenas R$13,90, dá-lhe, Márcio? Eita coisa boa, isso daí nem se sente mais, olha. E olha só, Rostof Maçã, apenas R$13,00, não, Márcio? Pera aí que tem pouco. Calma aí, hein? Pode dar agora. Dá-lhe, Márcio? Isso. E aí? Tem a 51 ouro. Ei, só R$21,35, dá-lhe, Márcio? Eita, papai, pode dar. Daquele jeito. Isso, papai. Temos a Blackstone por apenas R$23,25, para quem achava que era fake. Calma, Márcio, calma, já está... Pode dar, Márcio. Daquele jeito. Olha só, também tem a Quinta do Morgara por apenas R$23,25. Eu já o cachorro aqui, eu já o cachorro. O cachorro, Márcio, é um gato, Márcio. Dá-lhe, dá-lhe aqui. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Vinhos, só para dar uma acalmada, isso. Eita, aqui. E olha só, também temos aqui a Coquinho Baiano, que é daquele jeito para você gostar, daquela cachaçinha. Olha, Márcio. Pode dar, Márcio, dá-lhe. Gostoso, que é de coco. É bem, ó. Eita, Márcio. Isso, papai. Ô, Guilherme, eu tô com muito calor, Guilherme. Calma, o carro já vai terminar, já. Eita, o que é o que eu quero fazer? Eu vou dormir nessa cama, Guilherme. Isso não é cama, isso daí não é um prêmio. Eita, Márcio. 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 Eita, Márcio.